Dizem que Deus escreve certo com linhas tortas e foi isso que aconteceu neste último final de semana. Rogério Senne injustamente foi demitido do Flamengo e o Tite perdeu a Copa América. E o que o brasileiro e a brasileira reclamam? É que o time do Tite é o mesmo, não há realmente renovação são as mesmas caras, são jogadores de empresas que mexem com futebol no exterior e querem evidentemente a valorização dos seus atletas. O Brasil em 58, 62 convocou realmente os melhores que estavam jogando no país. Aqueles mais antigos devem lembrar que o Bangu, sim o Bangu, tinha lá na seleção, o Zózimo, quarto zagueiro, porque ele era o melhor do Brasil na época. E agora? E agora? Agora? Eu acho que Deus está sinalizando que o Tite deve ser demitido. E o Rogério Senne que tem mostrado toda a sua capacidade e honestidade no seu trabalho, deve assumir a Seleção Brasileira. Você que está me assistindo pela primeira vez, eu sou do meio do futebol há mais de 40 anos, anos. Inclusive tive o prazer de ser convidado para participar da CPI do futebol em 2001, onde colaborei muito para que o futebol naquela ocasião melhorasse no que se tange a transferência de jogadores, porque as transferências eram feitas e o dinheiro não entrava nos cofres dos clubes, na sua maioria. E o governo brasileiro naquela ocasião também perdia, porque são com os dólares, com os euros, agora, que se pagam dívidas externas. Então, por que não dar oportunidade a um homem que chegou no Fortaleza e colocou Fortaleza nos primeiros lugares do futebol brasileiro? Por quê? foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, representou o Brasil, inclusive, em Copa do Mundo. E agora, vamos ficar com esse lenga-lenga aí? Hã? Será que o Gabigol não seria titular dessa seleção do Tite? Porque não é seleção brasileira. Mas voltaremos a esse assunto em breve, para falarmos mais sobre o verdadeiro futebol brasileiro, que está, simplesmente, indo para o fundo do poço. E nós, aqui, estamos nos transformando num centro de treinamento do futebol europeu. E aí, a partir do momento que o jogador é transferido, ah, o Tite convoca. Está aí o exemplo. O Arana, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Mas, como um calabouco, né? O colocou na seleção olímpica. Bom dia, eu sou Levi Lafetá, jornalista, radialista, bacharel em direito, escritor, administrador de empresa, e general menos de futebol. Voltaremos a falar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.